E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson, sejam muito bem-vindos a mais um box do canal do JP Actions, voltando a fazer compras na Tenamia, chegou essa caixa para mim, no meu ponto de vista a caixa é um pouco grande em relação à figura, mas vamos embora, crianças, cuidado. Eu acho, eu acho que a caixa é muito grande em relação à figura, fechando, mas ela vem muito bem protegida, muito bem protegida, eu gostei. Plásticos, justifica a caixa ser grande, porque ela vem com plástico, bolha, vem com papelão e vem com a figura em si, galera. Então, eu tenho o imenso prazer de mostrar pra vocês o Justin Berger, de The Lost World, da Raymond Collection. Galera, nossa, eu tô sem palavras realmente pra essa figura. Top, não vejo a hora de fazer o review dela, então, por falar em review, você que está vendo esse inbox, fique aí, aliás, fique atento ao canal que o mais breve possível eu vou trazer um review dessa figura. Fui!